Domingo, 6 de agosto. É noite de comemoração no Fantástico. Vem com a gente celebrar os 50 anos do Show da Vida. Que começa agora com a história do Gabriel Henrique, a voz de ouro que encantou o público e os jurados num dos maiores shows de talento do mundo. Os agudos de Mariah Carey. A afinação de Celine Dion. A potência de Whitney Houston. O dom de Gabriel Henrique. Meu nome é Gabriel Henrique, é fã Brasil. Brasil! O mineiro de 27 anos virou notícia internacional esta semana ao se apresentar no America's Got Talent, um dos maiores shows de talentos dos Estados Unidos. I'm going to watch you. A interpretação impecável arrebatou o público e os jurados. A atriz colombiana Sofia Vergara decidiu premiá-lo com o Golden Buzzer, o botão dourado que catapultou o Gabriel direto para a semifinal. Eita que também teve muita emoção em Contagem, região metropolitana. de Belo Horizonte, surpresa para todos, menos para o pai. Eu vou ser sincero, eu esperava, eu costumo dizer que ele tem muita unção na voz. E a unção faz toda a diferença. Lúcio é produtor musical de Gabriel e fã apaixonado por Whitney Houston. Como eu escutava muita Whitney, eu chorava todas as vezes. Aí o Gabriel ficava engatinhando, parava e ficava ouvindo. Aí ele desligava, o Gabriel começava a chorar. Aí você botava de novo e ele parava e ficava ouvindo. O menino prodígio cantarolou antes mesmo de falar direito. A gente comentava assim, olha Letícia, o Gabriel está com um problema, está demorando muito para falar. E aquela preocupação nossa, e eu como sempre mexia com música, né? Em casa, tocando violão, dedilhando alguma coisa. Do nada, eu escuto o Gabriel sussurrando uma música lá no quarto. Qual era a música? Era a música da Cassiane. Vou levar comigo a minha cruz. E tom alto, né? Eu falei assim, meu Deus, esse menino vai cantar. O pai profetizou e ele não parou mais. Começou bem novinho na igreja. Quando estava atrás do púlpito, sim, porque eu sou muito tímido, né? Tinha muita vergonha. Ganhou confiança e foi se apresentando em concursos. Em programas como TV Xuxa. E quantas vezes ele arrasou no palco do Raul Gil. As redes sociais também viraram uma vitrine. Sensacional, cara. E a cada post, fãs brasileiros e estrangeiros fazem vídeos reagindo às notas altíssimas que ele alcança. É tanta gente dando opinião e analisando a voz do Gabriel, que nós viemos com ele à Faculdade de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Com a ajuda do professor de canto, Mauro Chantal, a gente vai tentar entender quão raros são os agudos do Gabriel. E porque quando ele canta, a gente fica de boca aberta com tanto talento. É uma voz de tenor. O pós-doutor em canto explica que um tenor geralmente sobe duas vezes na escala de notas musicais, chamadas de oitavas. Ele começa a percorrer outras oitavas que dizem respeito à voz feminina. E aí, para isso, ele usa um recurso de falsete. Na música popular, é muito comum o termo whistle, que vem de assobio. A impressão que passa é que ele não tem limites para cantar. Gabriel sobe mais de quatro vezes a escala de notas musicais. Eu queria dar um exemplo de um trecho de uma ópera muito famosa, que é a flauta mágica, a área da rainha da noite, que tem esse vocalize aqui. Muita gente conhece isso, né? E é uma área de extrema dificuldade. Na apresentação dele no programa America's Got Talent, ele vai acima, ele vai até um sol. O que se explica é o fato dele ter uma flexibilidade laríngea muito grande. Rara? Eu diria mais que rara. E pensar que ele nunca fez uma aula de canto. Eu não sei como que os anjos cantam no céu, mas provavelmente é muito parecido, né? E ele ainda tem nome de anjo. Não é? Anjo Gabriel. Obrigado. Yes! Glória a Deus! O menino de voz angelical quase recusou o convite para participar do America's Got Talent pelo segundo ano seguido. Eu estava com medo de perguntar ao Gabriel se ele queria participar, porque eu sabia que ele ia falar não. Como é que eu vou para o país sem falar inglês? E sem perguntar para o Gabriel, eu já dei a resposta que ele ia. Coisa de mãe. Coisa de mãe. Eu virei para ele, você vai de todo jeito. Eu falei que ele ia. Ele foi, brilhou, está estudando inglês e em setembro volta aos Estados Unidos. Vem aí a semifinal. Já imaginou o que vai acontecer se você passa para a final? Não, não imaginei. Qual é o prêmio? Um milhão de dólares. O que vocês esperam que vai acontecer com ele? Você é bom de profetizar. É verdade? Ele vai vencer? Creio que sim. Se ele não vencer, eu já estou super realizado. A emoção realmente é de muita felicidade, de ver o Gabriel alcançando os lugares que nós como família sempre almejamos para ele. E o céu é o limite? O céu é o limite. Com certeza. Não, não é? Vamos lá. Vamos lá. O céu é o limite. O céu é o limite. A CIDADE NO BRASIL É FANTASTICAL